Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 14 diz Faz de uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e caletetaras É coisa difícil Betume por dentro e por fora Exatamente deste modo a farás Para o comprimento da arca, trezentos côvodos Para a sua largura, cinquenta côvodos Para a sua altura, trinta côvodos Farás um teto para a arca, arrematarás um côvodo mais alto Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar Tá bom Aí da minha parte eu vou mandar o dilúvio, Deus está falando aqui Amém? Estranho, né? Você pensou, você acorda no belo dia, Deus te acorda e diz Olha amado, eu vou te dar um projeto Negócio difícil assim, mas é você que eu escolhi E sabe Deus, a palavra vai dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus Então Deus não escolheu Noé por outro motivo, senão graça Noé não era o melhor construtor Não era engenheiro, arquiteto, projetista, marceneiro Não, Noé encontrou graça aos olhos de Deus Só que o graça que dá trabalho Porque Noé, não é engenheiro, não é arquiteto Nunca construiu nada, não tem uma história dizendo Olha, Noé construia barco Então isso aqui é só uma evolução daquilo que ele já fazia Não Noé foi chamado para fazer algo inédito A história vai dizer que o processo de construção da arca Isso a história vai nos explicar que demorou em torno de 120 anos Eu demorei um tempinho para construir minha casa Eu já fiquei preocupado Agora você imagina que demorou 120 anos para construir uma arca Agora, para para pensar os desafios do Noé Quais são primeiro? Bom, primeiro Transformar o que Deus deu numa planta Sabe quem faz isso? O arquiteto E Noé não é arquiteto Noé não é Mas Deus deu para ele um projeto Então a graça o tornou um arquiteto Faz a planta Então Noé tem a planta Ele só pegou aquilo que Deus falou Deus não escreveu Ele fez uma planta Três côvados mais altos Não sei o que Três andados Cem Cinquenta côvados Todo projeto foi dado Agora, qual é o segundo desafio de Noé? Bom, transformar uma planta em uma realidade Que é uma coisa engraçada Eu contratei Quando eu fui construir minha casa Eu contratei os pedreiros para minha casa E eu me lembro Que eles foram fazer o fundamento Irmão, eu fiquei Eu achava tão lindo o meu terreno Lenzinho assim Limpinho Não tinha nada Quando eles começaram a cavar o terreno Porque eu não entendia nada Eu falei Meu Deus Acabaram com o terreno Porque eu não entendo Só que aí no processo Eu fui entendendo Que aquilo era alicerce Fui entendendo o que era coluna O que era viga Inclusive Se eu não tivesse entendido Meus pedreiros tinham construído Cada coisa, irmão Irmão O povo difícil de trabalhar O tal do pedreiro É um desabafo Que fica registrado Agora, você imagina Noé Nunca construiu nada Virou arquiteto do dia para a noite E de repente Virou marceneiro da parada toda Agora Esses são os desafios lógicos Mas sabe qual é o principal desafio de Noé? As pessoas Ah, isso é o pior Pior do que receber uma grande missão de Deus É enfrentar as pessoas que não acreditam Que a gente é capaz de cumprir aquilo que Deus sonhou para nós Pior do que viver os melhores dias da nossa vida É ver as pessoas dizendo que não somos dignos Merecedores Não foi feito para nós Tem gente melhor Isso é óbvio Mas eu não estou preocupado com o que as pessoas dizem Mas com a missão que recebi Parece bom isso para você Mas é um exercício É um exercício Lidar com as críticas Noé fez esse exercício durante 120 dias 120 anos Já imaginou Noé construindo a arca Passava alguém e dizia Ô irmão, está maluco? Você está construindo isso primeiro Está longe da água Como você vai levar isso para a água? Aí Noé dizia Amado, é um dilúvio que vai vir Gente ignorante Que dilúvio, amado? Isso aí é maluco, irmão Imagina quantas pessoas tentaram internar Noé Já parou para pensar? Quantas pessoas olharam para o projeto que Deus deu para Noé E dizem Isso não vai servir para ninguém Para nada Não vai Não vai prosperar Para que construir um barco tão grande? Agora você imagina Noé olha para quem fala E olha para aquilo que Deus falou O que vale mais? Noé ouve a crítica E ouve aquilo que Deus disse Só faz isso Que o dilúvio deixa para mim Noé não foi chamado para fazer água Dilúvio Não, não, não Noé só foi chamado para fazer a arca Eu quero te dizer uma coisa O resto do processo não pertence a você Você só foi chamado para fazer exatamente aquilo que Deus colocou para você Posso te falar uma coisa? Deus não me chamou para ganhar pessoas No sentido de fazê-las converter Não, não Deus só me chamou para pregar Quem faz o resto é Ele Quem convence é Ele Quem faz as pessoas na hora certa assistirem é Ele Eu recebo Sabe Mensagem todo dia De gente que diz para mim Pastor Eu do nada recebi o vídeo Não fui eu que fiz Eu só fui e fui gravar Fui só fiz e fui pregar Quem fez o negócio acontecer foi Ele Ele é o dono do projeto Quem faz é Ele Dei vai gravar vídeo Você é maluco? Ninguém vai ver Mas se vai ver ou não O problema é do resto do processo Deus não me falou se ia fazer ver Deus só mandou fazer Sabe qual é o nosso problema? A gente não olha o que falam Perdão A gente não olha quem fala A gente olha o que falam Sendo que deveria ser o contrário Olha para quem fala ao invés do que fala Porque se você começa a olhar para quem fala Você vai perceber que quem está falando não é Deus Então não serve Você imagina Todo grande projeto Tem as especulações Já viu quando começa a construir um prédio? Já viu? Todo mundo começa E diz Quanto tempo vai demorar? Será que vai dar certo? Olha eu nem sabendo que essa consultora está meio quebrada E as pessoas ficam criando especulação Mas ninguém sabe nada O único que sabe é o engenheiro que recebeu o projeto Ninguém precisa saber do que Deus tem para você Só faça Em vez de contar Começa a fazer Em vez de tentar dizer Se justificar Não, eu estou fazendo isso Porque não, 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 não Deus não te chamou para justificar o que Ele fez Mandou você fazer Basta você assumir a responsabilidade Deus te deu uma missão Cumpra a missão Não deixa a crítica parar você Não deixa a crítica roubar o projeto que Deus desenhou sobre a sua história Porque se as críticas forem mais poderosas do que a voz de Deus sobre você Meu amigo Você está na vida errada Porque as críticas sempre existirão Meu lindo Eu recebo crítica todo dia Eu recebo crítica pelo meu tom de voz Tem gente que reclama do meu tom de voz Eu vou ter Eu tenho culpa Ai, porque ele fala muito meloso Eu tenho culpa Ai, porque ele chora demais Uai, eu tenho culpa de ser chorão Foi Deus que me fez assim E justamente a missão veio Porque me fez preparado para viver exatamente o que eu estou vivendo Eu não estou vivendo correndo a corrida de alguém Eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus chamou Isso não é um desabafo Eu só estou dizendo para você o seguinte Meu lindo, Deus te deu uma missão que nunca será compatível com você Mas ele fez você para a missão E de uma hora ou outra você vai olhar e vai dizer Uau, isso se encaixa perfeitamente para aquilo que Deus me nasceu Me fez nascer para viver Sabe, eu estudei cinco anos para ser advogado Inclusive tem uns amigos aqui hoje na plateia Que formaram junto comigo Está aqui o Rodrigo, está aqui a Natália Estudaram junto comigo A gente estudou cinco anos juntos Fez trabalho junto Prova junto E eles são advogados Eu não Deixa eu te dizer uma coisa Eu ouvi críticas por conta disso Imagina, quando eu comecei a viver com a minha esposa Isso aqui que eu estou vivendo Fazer, falar do amor de Jesus Sabe, quando eu comecei Eu me lembro que eu saia com uma mãozinha atrás Outra na frente Com um pacotinho de bala Pacotinho de amendoim Eu já vivi tanta coisa Já andei com a minha esposa Com um ninho velho Com ela limpando o vidro com guarda-chuva Porque a chuva caiu E o limpador estragou A gente empregar E não tem dinheiro nem para voltar para casa Quanta crítica eu recebi Você vai morrer de fome Você tirou essa menina Essa menina tinha tudo para ser juíza Tinha tudo para ser de volta Que escolha péssima Críticas Mas, mediante tudo isso Havia uma missão E a missão tem que ser mais superior Tem que ser superior às críticas Se estão dizendo para você que não vai dar certo Qual voz você vai escolher? Qual voz vai dominar o seu coração? O que vai dominar o seu destino? O que vai dominar aquilo que você vai fazer amanhã Quando acordar bem cedo? Posso te dizer uma coisa? Meu lindo Amanhã acorda cedo E começa a construir a arca Que Deus mandou você construir O que vai dominar o seuha? Que Deus mandou você passar